Bem-vindos aos Açores, à Ilha Terceira. Bem-vindos a uma outra natureza, a minha. Um lugar que guarda uma biodiversidade única e onde vivem pessoas que, ainda bem, nos ajudam a preservá-la. Milhafre é dos Açores, esta é a sua origem. E cuidar desta ilha está na origem de tudo o que faz. Cada passo que dá é em compasso com a natureza, respeitando os seus ciclos, os seus movimentos, a seu tempo. Contribuindo para manter o ritmo natural dos ecossistemas. Porque há muito tempo que descobriu que quando se tira menos da natureza, é quando ela nos oferece mais. É da biodiversidade dos Açores que nascem os sabores de Milhafre. E é por isso que sinto orgulho em partilharmos o mesmo nome. Milhafre. Valores de outra natureza.